Fala, galera! Indiscutivelmente, Jordan Peele é um dos cineastas mais criativos da atualidade. Depois de conquistar o público com os intrigantes Corra e Nós, Peele está de volta com Não, Não Olhe, uma sci-fi de terror ousada e assustadora que frustra um pouco em sua concepção, mas não deixa de ser um esplendoroso espetáculo cinematográfico. Vem comigo que está começando o Horrorpedia. Não, não olhe, mas que porra de título nacional é esse? E eis que, quando a gente acha que os estúdios estão melhorando a tradução dos títulos e estão adequando melhor os títulos dos filmes estrangeiros no Brasil, a Universal me sai com uma pérola dessas. A maioria dos países onde o longa-metragem foi lançado, inclusive países de língua não inglesa, preferiu o título original. Mas por aqui, claro, precisava rolar uma presepada dessas. Ai, ai. Esse vídeo contém um pequeno trecho com spoilers, mas não se preocupe que eu vou lhe alertar antes, como eu sempre faço. Porém, porém, tendo o filme estreado nos Estados Unidos muito antes do que no Brasil, e o material publicitário, principalmente o trailer Estraga Prazeres, fazer questão de deixar claro que a história de Noop envolve alienígenas, eu não vou ocultar essa informação, eu não vou tratar essa informação como se ela fosse uma grande surpresa, tá? Beleza se você conseguiu desviar de spoilers, eu também procurei saber nada sobre o filme, mas convenhamos que os cartazes são muito bandeirosos. Mesmo que você não tenha assistido ao trailer, deve ter visto um desses pôsteres por aí. Então, não há motivo para fazer mistérios sobre os aliens. A trama de Não, Não Olhe acompanha O.J., interpretado pelo Daniel Kaluya, e M. Hayward, vivida pela Kiki Palmer, dois irmãos encarregados de cuidar dos negócios da família, depois que o pai deles, o Otis, morre misteriosamente. Os Hayward batem um rancho nas proximidades de Los Angeles, onde eles treinam cavalos para participar de filmes e comerciais de TV. A morte do patriarca mexeu com os dois. Enquanto O.J. se retraiu, sua irmã Em, que não morava na fazenda, agora se esforça como pode para atrair novos clientes. Afinal de contas, a situação financeira dos irmãos não vai bem das pernas. Para manter o rancho funcionando, O.J. tem vendido cavalos para Duke Park, papel do Steven Yan, um ex-ator infantil de uma famosa série de TV dos anos 90, que agora administra um parque temático do Velho Oeste. A situação piora ainda mais quando estranhos fenômenos passam a acontecer na propriedade dos Hayward, sugerindo a presença de um ovni escondido nas nuvens. Por se tratar de uma obra do diretor e roteirista Jordan Peele, natural que o espectador assista com o radar ligado, procurando chifre em cabeça de cavalo. Peele costuma construir suas histórias carregadas de alegorias. Seus filmes anteriores, Corra e Nós, promoveram discussões acaloradas sobre relevantes questões sociais. Embora Noop siga a cartilha do cineasta, as críticas implícitas aqui soam mais light, menos ácidas em comparação ao que ele já nos apresentou no passado. Difícil falar, ou melhor, especular sobre o longa-metragem, sem entrar no território dos spoilers. Se você ainda não assistiu a Noop, recomendo que você pule o trecho a seguir por dois motivos. Primeiro, óbvio, para não estragar sua experiência. E segundo, porque eu vou apresentar a minha interpretação da obra. Isso, de alguma forma, pode interferir, pode influenciar na sua leitura fílmica. Para fugir dos spoilers, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, no prólogo do filme, antes da história dos Hayward começar, vemos um chimpanzé furioso tocar o terror no set de gravação de um programa de TV. À medida que a trama avança, descobrimos que o macaco, chamado Gordy, era a estrela de uma série de sucesso dos anos 90, que surtou durante as filmagens, atacando e matando seus colegas humanos, depois de um balão estourar. Esse evento, ocorrido em 1998, está conectado com o passado do Jupp, que era a tormirim naquela época, o único sobrevivente do ataque do macaco. O Jupp construiu sua carreira em cima da tragédia, e, uma vez adulto, decide montar um espetáculo igualmente chocante para os visitantes do seu parque. Ele usa cavalos como isca para atrair o perigoso alienígena. Para que fazer terapia se é muito melhor monetizar o problema, recriar um trauma coletivo, não é mesmo? O Alien já vinha atacando, abduzindo os cavalos do rancho dos Hayward. E o Jupp viu aí uma oportunidade. Assim como os irmãos O.J. e Ann, que, com a ajuda de Angel, interpretado pelo Brandon Perea, um técnico de segurança que adora uma conspiração, montam um esquema para tentar filmar o extraterrestre. Mais para frente, se junta o grupo, o excêntrico documentarista Antlers Host, vivido pelo Michael Wincott, que leva suas câmeras IMAX para a fazenda, deixando o plano ainda mais audacioso. Embora Jordan Peele tenha dito em entrevistas que Noap seja uma lição de história sobre o apagamento das contribuições negras ao cinema enquanto arte, e uma crítica à romantização da história do oeste americano, me chamou muito mais a atenção à crítica sarcástica à sociedade moderna, refém da internet, escrava das redes sociais, que é capaz de fazer qualquer coisa por fama e dinheiro, que não tem respeito, que não tem limite, que sente uma necessidade enorme de sair registrando tudo e transformar sua vida pessoal em conteúdo midiático. Há também ali um discurso ambientalista sobre a necessidade do ser humano em controlar, dominar outras espécies e usá-las como objeto de diversão. Peele faz um paralelo entre as duas histórias, a do chimpanzé e a do extraterrestre, e usa balões para dar início a uma e finalizar a outra. O estouro de um balão no começo desencadeia a fúria do símio, A explosão de um balão no final encerra as abduções alienígenas. Rola também um discurso existencialismo versus cultura pop, que é bem interessante. Isso foi o que eu consegui captar. De repente, você faça outra leitura. E, com certeza, existem mais coisas implícitas em NOPE. O sapatinho, o tênis, que fica em pé, equilibrado pelo calcanhar desafiando a gravidade, por exemplo, é um dos mistérios que eu gostaria muito de saber o significado. No campo da atuação, o Daniel Kaluuya e a Kiki Palmer são os destaques. O Kaluuya é aquele tipo de profissional que fala com os olhos. O seu O.J. é um sujeito de poucas palavras, mas o ator consegue transmitir todo o peso que paira sobre o personagem apenas com o olhar. A Anne, por sua vez, é o oposto do O.J., agitada e falastrona. A personagem da Kiki é o alívio cômico. Embora eu tenha ressalvas quanto à utilização desse recurso em produções que investem na construção de uma atmosfera opressora, nesse caso, a elétrica Anne só tem a agregar. Ela não quebra o ritmo do filme, ela não afeta o clima de suspense, e a moça não fica contando piadinhas fora de hora. O Brandon Pereira, no papel do técnico de segurança Andy Autores, também tem seus momentos. O personagem que chega depois enriquece a trama. Nope é uma obra para ver em tela grande. Jordan Peele investiu em enormes espaços abertos. E, por mais que a vastidão do deserto pareça imensa, o cineasta consegue provocar no público a mesma sensação de clausura presente em Corra e Nós. E há muita referência a Spielbergiana aqui, a Eteu Extraterrestre, a Tubarão, a Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Várias sequências enervantes lembram muito o jeito Steven Spielberg de fazer cinema. Jordan Peele é um exímio contador de histórias. que ele sabe como cativar o público, embora Nope seja um filme inteligente e divertido, ele não supera os longas anteriores do cineasta, principalmente Corra, que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de terror do século XXI. A conclusão ambígua de Não Não Mole é um tanto quanto frustrante. A obra merecia um fechamento menos abstrato, menos subjetivo. Mesmo assim, o cômputo final é extremamente positivo. O resultado fascina e encanta com seu clima de estranheza. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!